Brito, aqui é Ivanice Isabel e eu vou tentar pela décima vez mostrar pra você como é que eu lixo meus pincéis Confesso que eu já comecei e não deu certo o vídeo, tá? Esse aqui é um pincel Condor, referência 456, número 10 Não tem mais o número, mas eu sei, tá? E também já é usado na minha cidade, Beatriz, não tem pincéis Condor E hoje eu tive que viajar, então eu tentei comprar e não consegui comprar porque tá em falta no mercado, numa cidade vizinha, tá bom? E eu vou tentar mostrar pra vocês Não liga não, é minha netinha, tá? A minha bebê Isso aqui é um tipo de tesoura que temos aqui no Pernambuco, Beatriz Eu não sei se aí na tua cidade tem Mas se não tiver, você pode lixar com qualquer uma outra tesoura normal, tá? Eu prefiro essa porque eu já me acostumei com esse tipo de tesoura aqui, ó Ela é bem baratinha, tá? Fácil de você encontrar e eu acredito que você vai encontrar Se você procurar por tesoura e não encontrar, procura por tic-tac, tá bom, minha linda? Isso é o que a gente vai usar por enquanto Eu apoio o pincel em cima do meu dedo com a cerda pra fora E daqui de cima, ó, eu começo a parar Eu fiz esse pano branco aqui pra você ver Mais ou menos a quantidade de cerda que eu tenho que cortar, tá bom? E vou aparando, ó, do meio pro fim Nota que eu não aparo a parte de cima, eu aparo a parte de baixo Aqui, ó, da metade pra baixo Lá pra ponta do pincel E eu vou aparando, tá bom? Só isso, ó Ó Veja, é pouco Não precisa ser muito, tá? Não precisa tirar muita certa Tira só essas que tá pra fora Que fica arrepiada, né, Beatriz? Que fica feito uma vassourinha Então a gente tira isso aqui Por enquanto é só isso, tá? Aqui já tá bom meu pincel, tá bom? Agora, veja só Eu uso uma lixa Tá? Essa lixa aqui, ó Ela tá dobrada Ela vem desse tamanho aqui, tá? Na hora que a gente vai comprar Já tá usadinha a minha Mas eu adoro ela Porque ver É Eu gostar é quando tá ficando assim pra frente, tá? Eu não sei te falar o nome dela Mas se você olhar bem Tá? Tá escrito, ó Lixa d'água Tá? E tem essa numeração aqui, ó Eu acredito que se você anotar isso aí Vai ficar bem melhor pra você conseguir comprar Tá bom, minha linda? Então é esse tipo de lixa aqui que eu uso Tá bom? Agora Eu vou Apoiar a cerda do meu pincel aqui, ó No meu dedo Cuidado que ela coma a tua digital, tá bom? Vai com calma, tá? E eu apoio aqui, ó Na lixa Fazendo pressão E faço com que a cerda seja gasta Daqui de onde eu aparei Pra frente Ó Uma Duas Três Eu viro o pincel E a mesma quantidade Com a mesma pressão Eu passo do outro lado Viro de novo Aí, ó Mais duas Três E aqui novamente, ó Uma Duas Três E vou olhando se ele já tá, ó Na finurinha que eu quero, tá? Caso eu precise de lixar mais Ó Passo três vezes de um lado Três vezes do outro Agora, ó Ficou bem mais fininho Mas eu vou voltar pra tesoura, tá, Beatriz? Aí aqui, ó Eu aparo essa lateral Com cuidado Tá? Essa outra com cuidado Olha só Já vai modelando o meu pincel Não é verdade? Aí tá longo Eu não gosto Esse eu vou querer ele reto, tá? Se eu fosse querer ele chanfrado Eu aparava assim, ó Na diagonal, tá? Se eu fosse querer ele redondinho Eu aparava assim, ó E ia fazendo a curvinha dele lá embaixo Só que eu quero esse reto Então eu meço mais ou menos a distância Ó E é um corte só, tá, Beatriz? Não tenta dar com dois cortes, não Tá bom, minha linda? Um corte só Você apoia a tesoura E corta Se você quiser cortar mais Isso é depois, tá? Agora eu volto pra lixa, Beatriz, ó Uma, duas, três Viro Uma, duas, três Viro novamente Até Que ele fique Com a grossura que eu quero Ou seja Eu pressiono, Beatriz A parte de baixo, tá, Beatriz? Eu não pressiono na lata Eu pressiono a parte de baixo Que é a parte que eu vou usar, ó E assim eu vou Tá? Até ele ficar bem fininho Porque quanto mais fininho aqui embaixo Mais o traço vai ficar preciso Pra tua pincelada, tá bom? Tá dando pra você entender? Aí você vai voltando E vai arrumando os cantinhos Tá? Conforme você vai passando na lixa Vai subindo os pelinhos na lateral Aí você vai só arrumando Só aparando Se por acaso você quiser um pouquinho menor Você vai lá e apara aqui de novo Tá? Mas isso é gosto de cada um Eu prefiro desse tamanho Tá, Beatriz? Um pouquinho menor Besteira, tá? Porque a gente vai usando Conforme ele tá bem Lixadinho aqui Você vai usando E ele vai se acabando Então quanto mais curto você deixar Mais rápido o seu pincel vai acabar Tá bom? E eu aconselho a você Quando ele estiver desse tamanho Você deixa Enquanto ele estiver novo, né? Você vai preenchendo as áreas maiores Caso você não tenha nenhum Já velhinho Que fica bem carequinha Tipo esse aqui, ó Deixa eu limpar aqui Que eu vou mostrar pra você, tá? Que eu tô pintando Eu parei a pintura pra Pra te mostrar Olha só Esse é o mesmo tamanho, ó Eu aparei esse aqui semana passada Tá vendo? Quando você me pediu pra fazer o vídeo Eu tinha aparado um dia antes Se você tem pedido um dia antes Você tinha visto eu aparar Eu aparei 12 pincéis, tá? Esse aqui, ó É a mesma numeração Foi aparado desse tamanho Olha a diferença que tá agora Tá? Então eu uso quando ele tá novo Pra preencher espaço maior, tá? E quando ele tá ficando carequinha Eu falo careca, né? Que são os melhores É quando eu uso pra fazer sombra, tá? Eu uso porque tem um A gente consegue depositar a tinta Nos cantos com mais É... Como é que eu posso falar pra você? É com mais precisão Essa é a palavra certa Tá bom, minha linda? Vou te mostrar um outro aqui, ó O número 12 Ele era também desse tamanho aí, ó Também foi aparado semana passada Veja que ele tá bem gordinho Perto da lata, tá? E aqui, ó Ele já tá todo comidinho Eu vou até aparar ele de novo Porque ele já tá todo tronchinho Aí ele vai ficando velho Ficando tronchinho Ele tá úmido Aí eu volto com ele, ó Ó, de novo, ó Aí eu vou só passando na lixa Conforme ele vai acabando Vai gastando Se por acaso ele for engrossando Aí eu venho com ele, ó Passo na lixa Resolvi o problema dele de novo Tá vendo? Ele já voltou a ficar com a cerda Bem fininha no final, ó Tá dando pra você entender, não é? Espero que tenha ajudado você E muitas meninas Porque eu não vou conseguir Mandar esse vídeo pelo message Então eu vou publicar Na minha linha do tempo Espero que vocês gostem Tá bom, meus amores? Um beijo, tá? Um cheiro bem grandão No coração de cada uma de vocês Tá, meus amores? Dessa humilde amiga de vocês A Ivanice Isabel Tá? Tchau 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 Tchau